Olá pessoal, meu nome é Fábio Guimarães e hoje vou trazer para vocês um vídeo que vai melhorar a sua produção para o YouTube Isso mesmo, para o Instagram, ou seja, para onde for, para o Facebook, qualquer um deles Isso aqui é um fundo que vai ajudar você e vamos lá Galera, para fazer o meu fundo infinito, o material que eu tenho aqui é uma fórmica Um pedaço de compensado e um pedaço de MDF, bem velho, tá vendo? Bem velho, tem outro pedaço de MDF também aqui, bem sujo, um quadrado, diríamos assim E logo depois eu vou falar para vocês de onde que vem esse material O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse quadrado aqui, parafusar e depois o compensado aqui de pé, entendeu? E depois a gente coloca a fórmica, vamos lá Galera, para vocês ajudar o canal do Fábio Guimarães, eu vou fazer um pedido para vocês Que vocês podem compartilhar esse vídeo, pode escrever no meu canal, fazer um comentário ou até mesmo dar um like Muito obrigado Galera, meu painel infinito está pronto e gostei bastante E é muito fácil de fazer, fiz um canto, colei a fórmica tanto em cima quanto embaixo E é muito fácil de fazer e ficou maravilhoso Não parece ser grande, mas esse painel infinito ele é grande Olha só, o comprimento dele, assim, tem 1,60m, a altura 80cm e a base tem a largura de 55cm Parece grande que eu vou mostrar para vocês, eu vou aumentar a imagem Está vendo? O painel infinito está pronto Agora vamos utilizar ele, vou tirar umas fotos e mostrar para vocês como que fica Galera, e para tirar foto, eu não tenho a máquina fotográfica e eu uso o celular O celular que eu tenho é um S20 FE da Samsung Para tirar foto, eu acho muito bom o celular da Samsung Você pode tirar foto com o celular que você tem Estou começando a tirar as fotos primeiro de objetos pequenos E é muito fácil, não precisa recortar a foto Assim que eu tiro a foto e mostro para vocês Aí eu já tirei fotos de objetos pequenos, igual a torre, um crucifixo Algum produto, igual o rádio, tirei foto É muito fácil tirar foto com produtos pequenos Então eu resolvi tirar foto de um produto maior O produto que eu tenho aqui é um balde, um balde de lixo Esse balde aqui é de 50 litros, ele é bem grande E também tirei foto de um banquinho Esse banquinho tem encosto, ele tem por volta de 75 centímetros E depois que tira a foto, banquinho ou balde, você recorta ele, faz o corte na foto e fica aí a foto com fundo infinito Ficou muito bom, verdade mesmo, ficou excelente E agora eu vou tirar a foto, na verdade eu vou filmar o meu animal de estimação Que é a minha galinha Talvez você ter um cachorro aí é mais fácil A galinha, ela não fica quieta para tirar foto Então eu filme E depois que filme, eu acabo retirando algumas fotos dessa filmagem Agora como eu filmei também a galinha Vou colocar eu também no fundo infinito E vou filmar Depois de ser filmado, também posso utilizar essa filmagem E retirar algumas imagens Mas o melhor que eu gostaria de fazer nessa foto Nessa filmagem É fazer o chroma key O chroma key para o fundo branco não fica perfeito Mas ficou numa filmagem que daria para usar Olha eu aí Vou pegar eu, vou deitar na minha praia E junto comigo também vou ficar com a minha galinha Eu e a galinha estamos na praia E agora no final do vídeo Vou mostrar para vocês Aonde eu encontrei o material de fazer o meu fundo falso Dá uma olhada Galera, tinha uma oficina de marcenaria Que ele ia mudar o barracão Ia transferir de onde ele estava Alugou outro barracão e foi para outro lugar E tinha um monte de material lá Que ele ia jogar fora Que ele não queria mais E eu fui lá para ver E peguei alguns materiais Deixa eu mostrar para vocês Galera, o que tem aqui São pedaços de MDF Tudo pedacinho de MDF Tudo cortado, já era sucata Tinha pedaços de móveis antigos Esse aqui é marfim Aquele ali é mogno Aqui tem Essa peça aqui Esse MDF É aquele de pôr em loja Para decorar Para colocar produtos para venda Treliça Treliça isso aqui é muito bom Jogaram fora, eu peguei Tem aqui Fórmica Tem aqui um pedaço de fórmica branco Pedaço bom de fórmica Fórmica é um excelente produto Tem outra fórmica ali Pedaços de MDF Gavetas Olha só, tanto de gaveta que tem Essa aqui eu já tinha Essas aqui eu já recuperei Essas aqui também peguei Nicho Gaveta ali Tem peças grandes aqui Também era do marfim e mogno Peças grandes também já peguei Pedaços de fundo Tá vendo? Pedaços de fundo Um monte de pedaceira de fundo E Uns outros pedaços pequenos aqui Um torno É... Esse aqui Rodana, né? Corrediça E um Pequeno Cortador Então vamos Utilizar esse material Para alguma coisa Que eu quero fazer Tchau Obrigado.